Pastor, eu gosto de uma menina chamada Gabi, ela tem 18 anos e eu 15, é pecado? Mas pelo menos você já está gostando de alguém, né? Isso já é saudável, mas não está na hora, você está na idade que você pode até gostar de alguém, mas não dá para você fazer muita coisa, não, então fica quietinho mesmo, só gostando. Pecado, como é caro vermelho, Natal? Ô gente, tem trem de religiosidade, né? O uso, o costume, o respeito disso, mas não tem trem de pecado, não tem nada na Bíblia, não. Zero mesmo falando sobre isso, tá? Tá bom? Saí da igreja conservadora, fui para a liberal, como lidar com as críticas de quem ainda está lá? Ué, você já saiu, vira a página, você não pode nem ligar para as críticas de quem está na outra igreja, você não está mais lá? Pastor, eu pecado, dá um tapinha no baseado. Não é crente, não.